Você tá cansada daquela toalha sua, não tá? Então você precisa fazer uma toalha nova E eu tô aqui pra ensinar a você a gastar pouco e ter uma linda toalha Você quer aprender? Quer? Quer ver como é que é rápido? No dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A Belém, claro que vai se apresentando pra mais um passo a passo Bem, a primeira coisa que vocês tem que aprender a trabalhar com o Oxford é como cortar ele Porque o Oxford é um tecido que ele escorrega muito Então o que a gente faz? A gente vai puxando o fio, porque ele vem cortado todo torto da loja, não é? Então nós temos que achar o fio que quando começa aqui, termina lá embaixo E vamos cortar em cima desse fio que a gente tá puxando, ó Tem que ter cuidado, gente, pro fio não arrebentar Senão você vai ter que procurar outro fio, ó Pra poder fazer a reta no tecido Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Esse tecido aqui, ele vem com 2,10 mais ou menos Então, vai dar pra fazer tranquilamente dos dois lados sem perder muita coisa Ó, tá vendo? Aqui, ó Aqui que eu vou cortar, ó Onde eu tô puxando o fio, ó Aqui, ó Tá vendo? É assim que vocês têm que fazer Olha só como é que o tecido tá torto Ó Por aqui vocês veem, ó Tecido começa aqui, ó E passa aqui, ó Bem na beirinha, ó Aqui, ó Bem na beiradinha E aqui, ó Olha o espaço aqui embaixo Tá vendo? Pra você cortar isso na mão Fica difícil Porque ele escorrega muito esse tecido Tá? Então, temos que fazer a barriga Ó, agora vou puxar toda, ó Puxando, ó Aqui, a linha todinha Então, nós vamos cortar aqui, ó Onde tá a linha E aí, a gente coloca o viés Vou fazer a mesma coisa do lado de cá Porque nós temos que fazer dos dois lados Aqui, gente Olha Aqui é o aureola Né? Você pode fazer uma bainha aqui, ó Gente, nunca bata ferro em cima desse tecido Senão ele vai fazer assim, ó Tá? Esse tecido aqui não foi pra pegar ferro Não pode colocar ferro aqui em cima Tá bom? Porque ele não amarrota Você joga pra um lado Joga pro outro Ele não amarrota Entendeu? Então, aqui Ou você Pode usar também A mesma coisa aqui, ó Puxar um fio aqui E cortar Se você quiser Ou você dobra aqui, ó Porque tem uma beirada Tá vendo a beirada? Ó Porque se você deixar essa beirada aqui Fica feio, né? Mesmo que você botar um viés aqui em cima Vai ficar feio Porque o viés não vai tampar tudo isso aqui Então você pode fazer uma dobra aqui Uma dobra pequena se você quiser E colocar o viés Aí é com vocês Ou simplesmente fazer duas dobras aqui, ó Uma por cima da outra E passa a costura Fica uma bainha, tá vendo? Faz um zigue-zague Você pode botar um ponto de bordar Você pode fazer o ponto que você quiser aqui Que vai ficar bacana Tá bom? Então eu vou puxar aqui, ó O fio desse lado aqui E já mostro pra vocês Bem, turma Aqui, ó A linha, ó Já vim cortando lá de cima, ó Tá vendo? Bem em cima da linha que você puxou Pronto Seu tecido está certinho Ó Vou fazer o que aqui, gente? Vou colocar um viés Você pode colocar aqui o viés verde Um viés vermelho Um viés branco Um viés dourado Você pode colocar aqui O viés que você quiser Olha como é que fica com o viés Tá vendo? Fica um trabalho mais bonito Ó Passei um zigue-zague comum Não fiz firula nenhuma Passei um zigue-zague Ó Tá? Eu aconselho passar viés Mas não sabe Ou não quer Faz o ponto Só tô ensinando aqui O pulo do gato pra vocês Aqui, ó Pode colocar um viés vermelho Com bolinhas brancas Você pode colocar o viés vermelho Apenas Ó Apenas o viés vermelho Você pode colocar Branco Ó Um viés branco também Não tem problema nenhum O viés que você quiser, gente Vou fazer uma surpresa pra vocês Qual o viés que eu vou colocar aqui Tá bom? Primeiro Eu peguei o viés, ó E dobrei ele todinho ao meio, ó Tá? Aqui, ó Todo dobradinho no meio Escolhi um lado do tecido Tanto faz Embaixo, um lado, no outro Tanto faz Preguei aqui Só que eu não vou começar aqui, gente Eu vou começar um pouco mais pra frente Tá? Ó Vou começar aqui O ponto que você vai colocar aqui, gente É o ponto que vocês quiserem Eu vou colocar o ponto de zigue-zague Tá? Ponto de zigue-zague Mais rápido e mais fácil Ó Nenhuma dificuldade, né, gente? Passar isso aqui na máquina Ó Escolhi o viés branco Não sei porquê que eu escolhi o viés branco Escolhi o viés branco Ó Sempre pare com a agulha abaixada, tá? Ó Vai tirando e vai andando Eu vou mostrar pra vocês Essa parte aqui E a hora de fazer o canto mitrado Você vai fazer quatro cantos mitrados E vai fazer a emenda Que também é outra coisa muito fácil Ó A velocidade Você quem diz qual é a velocidade Sempre acompanhando o tecido, gente Não é pra empurrar o tecido A máquina que puxa Ó Ela que tá puxando Não tô fazendo nada Ó Vai ajeitando Sem pressa, gente Vocês não vão a lugar nenhum Pra que a pressa Ó Fica um trabalho bonito e bem feito Se vocês tiverem a etiqueta Podem colocar a etiqueta agora Ó Aqui é a minha etiqueta Tá? Eu viro aqui, ó E coloco ela aqui embaixo Do lado do avesso Dentro Ó Dentro aqui Do viés Coloquei Agora vou vir Ó Paro Tiro Seguro Ó Pronto Etiqueta colocada Só até aqui um canto mitrado Turma, quem quiser meus moldes Quem quiser minha calculadora É só olhar embaixo É só olhar embaixo Meu telefone Me ligam Me passam o zap Tanto faz Tá? Que eu passo o preço pra vocês Bom Todos os meus moldes Estão à venda Minha calculadora também Pra vocês Precificarem o trabalho de vocês Pra ficarem perguntando pros outros Quanto vocês têm que cobrar Ó Chegamos aqui Bem perto Paramos Ó Aqui Tá vindo pra cá Não tá? Você tem que ir pra lá Ó Ó Automaticamente ele já faz uma quina Fez a quina Dobrou aqui Prendeu Ó Gente, não entendeu? Volta a fita Rebobina Volta o vídeo Ó Viu? Você tava vindo pra cá Aqui Ninguém conhece que você tem Puxa pra lá E faz a quina Perfeito Tá vendo? Cantinho mitrado Saiu Você vai fazer isso Nos quatro campos Ó Segura Vem devagarinho Aqui Ó Pra não embolar Ó Levanta Sempre com alguma coisa Pra vocês não deixarem O viés embolar Ó Para Vamos virar Com a agulha Abaixada Não pode ser com a agulha Levantada Senão o tecido foge Aí vocês vão ter que ficar Correndo atrás dele Abaixou Vamos lá Ó Viu? Ó Pronto Foi? Agora é só correr pro abraço Gente Quando chegar aqui Ó No final Eu mostro pra vocês Você vai puxar pra dentro As duas pontas Esticar o pano embaixo Ó Juntar aqui As duas peças E colocar um alfinete E colocar um alfinete na união Dessas peças Desses dois viés Ó Feito isso Gente Aqui ó Tá? Tem que ficar rente com o tecido aqui embaixo Você vai soltar Você vai soltar Vai soltar aqui Vai vir aqui onde você fez a emenda Ó E vai passar uma costura Reta Ó Você vai passar uma costura reta aqui De preferência na parte de dentro Não na parte de fora Tá? Ponto reto Com retrocesso Ó No início E retrocesso No final Feito isso gente Vamos cortar aqui ó Deixando um pedaço Não muito grande Nem muito pequeno Dá um corte assim ó Na diagonal Pra essas pontas não aparecerem Quando você for fazer a dobra Ó Abre Uma pra cada lado E agora a gente finaliza o trabalho Olha Colocando o que tá aqui Aqui dentro E passa a costura Continua costurando até Chegar aqui onde você começou a costura Difícil gente Não né Fácil né Vamos com açúcar né Ó Agora a gente finaliza E tá pronto pra correr pro abraço Ó Ó Tá pronto a gente finaliza o trabalho E 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 tá pronto a gente finaliza o trabalho Pronto, tudo. Terminado. Aí, ó. A emenda aqui, certinha, bonitinha. Agora eu vou mostrar ela inteira pra vocês, tá bom? Terminei, acabei, mas o passo a passo deu, gente. Não foi rápido, não foi fácil? Então, a toalha bacana que vocês não tinham visto, ó. Foi só agora no final. Olha só que padronagem linda, com viés, fácil, fácil de fazer, fácil, fácil de cortar. Ou melhor, cortar quase nada, não é? E a outra, e a outra? A primeira que foi, aqui eu instrui vocês. Olha, diz que não é linda as toalhas. Não são lindas? Então, gente, faça um presente barato, enfeite a sua casa muito rápido, sem ter que comprar nada caro. Estou aqui também pra baratear o preço e vocês teriam o Natal maravilhoso. Gente, quem quiser o meu material de moldes, quem quiser minha calculadora, acessa aqui embaixo, tem meu telefone. Fala direto comigo, tá bom? Não tem assessor, é direto comigo mesmo. E eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que eu vou desejar ainda em outros vídeos que virão esse mês, tá bom? Então, ó, beijo lindo no coração de vocês e nada de ficar triste. Alegria, alegria, alegria! Fui! 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 Fui!